Chegando! Boa noite e bem-vindo ao futuro. A TV brasileira entra na era digital, por enquanto, apenas na região metropolitana de São Paulo. As transmissões de alta definição são o agrante tecnológico que vai acontecer em etapas um processo bem parecido com o seu poder com a estruturação da TV do Brasil na década de 70. Começou um pouco, e no futuro, todo o país está assistindo a uma televisão energética, padrão de qualidade, sem falar nos recursos de interatividade e mobilidade que ela permite. O Fantástico presteja a data e propõe que, ao começar essa nova fase da TV, com uma produção brasileira no meio dos vídeos em três. Partido de Cuiabá, Mato Grosso, foram cerca de 600 quilômetros de viagem. Objetivo, conhecer uma cultura única, a dos Camairá. Eles são um dos 14 povos indígenas que vivem ao sul do Parque Nacional do Chibu, o chamado Alto Chibu. Já começamos a avistar a aldeia. As jovens ficam com um bom tempo de sateia até o chão. A praça fica no centro da aldeia. Os Camairá vivem na margem da lagoa e faz um, sua lagoa sagrada. Quase três horas de viagem e, finalmente, nós estamos sobrevoando. Nós estamos chegando à aldeia de Camairá. E eles já estão lá embaixo, esperando a nossa igreja. Nós estamos recebidos pelo Cacique Compró, pelos homens e pelas crianças, para maiorar. Eu queria que vocês estivessem, então, na língua de vocês, para eles, que eu assistente. Um bom prazer, fui emocionada, ficar aqui. E, eu vou dizer, todos os filhos e feitados, especialmente, para a gente. E, eu vou dizer, todos os filhos e feitos, especialmente, para a gente. Em novembro, quando começam as chuvas na região, os Camairá fazem a festa de feitiço, que estão em celebração para a gente ver a boa comida. Com o início, todos os filhos são uma dança especial. A dança do Tauaraná, que eles chamam a dança do Tauaraná. Olha só, a dança que eles prepararam para nos receber. Um teto da praça, a uma casa exclusiva do Jorge. Um lugar onde eles se reúnem todos os dias, para conversar, forçar e formar. Eu tenho que me atender para cada um. Oi, eu sou do Aria Maria. O pajé Tacumão, o grande chefe, pai do cacique, veio nos dar as boas vidas. Tá tudo bem, tá tudo bem? Tacumão, quantos anos você tem? Eu não sei nada. Eu esqueci de 60, 70 por aí. A história conta que o primeiro contato dos camaiurás para um homem branco foi em 1884. Mas ainda hoje, poucos dos quase 500 índios falam bem o português. Eu aprendi a falar português na época que eu tinha...